Estou pensando em Deus, estou pensando no amor Estou pensando em Deus, estou pensando no amor Estou pensando em Deus, estou pensando no amor E o quando vejo que depois de dois mil anos Entre tantos desenganos, poucos vivem sua fé Muitos falam de esperança, mas duvidam de você Estou pensando em Deus, estou pensando no amor É isso aí, Métor Rubô da TV, eu oculto mais um vídeo pra vocês E claro, trazendo aí essas imagens bacanas dessa caminhada penitencial aí Da Corezma, já que tá chegando aí próximo da Semana Santa E claro, se você não é inscrito no nosso canal Se inscreve, curta, compartilha e comenta E tamo juntos e misturado Tchau, tchau Tchau E aí E aí